Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Tudo bem com as crianças? Espero que todos estejam bem e se cuidando em casa, tá bom? Hoje a professora Keter entrou em uma proposta de ser educativa bem legal que se chama Jogo do Labirinto. E que vocês aí em casa vão confeccionar esse jogo junto com as crianças utilizando aí materiais não estruturados. E pra não levar muito tempo do vídeo, eu fiz ele aqui, ó. Deixei ele prontinho, bonitinho e vou explicar pra vocês como que eu fiz, tá? Bom, pra fazer o fundo dele, eu utilizei aqui uma tampa de caixa de presente que eu tinha guardado e que vocês aí em casa podem estar utilizando a tampa da caixa de sapato ou até mesmo a tampa de caixa de pizza, né? Que tem esses ladinhos aqui, ó, fechado, né? E como a criança depois vai ter que usar a bolinha, a bolinha não vai correr o risco de cair pra fora, beleza? E eu utilizei também aqui, ó, seis rolinhos de papel higiênico, né? E pra cada um eu utilizei uma cor diferente. Como eu tinha aqui em casa papéis coloridos, eu recortei e colei cada cor diferente em um rolinho de papel, tá? Mas se vocês não tiverem papéis coloridos em casa, pode estar utilizando aí a folha de sulfite branca, giz de cera ou lápis de cor e pedir pra criança pintar cada um de cada cor diferente e ao final fazer esse mesmo esquema, recortar e colar com cola branca no rolinho. Ou até mesmo outra possibilidade, utilizar aí a tinta guache, né? Pedir pra criança pintar o rolinho, né? Acho que é até bem mais fácil se vocês estiverem em casa. E depois desse processo todo de recortar, colar o papel no rolinho, vocês vão pegar e colar o rolinho na tampa, tá bom? Formando aí, ó, um labirinto, igual eu fiz aqui, ó, tá? Colando com cola ou até mesmo com durex, dupla fácil, o que vocês tiverem aí em casa, beleza? E vou precisar também de uma bolinha. Como eu não tinha bolinha pequenininha aqui, eu fiz uma com folha de sulfite. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como a criança deve brincar, beleza? Bom, famílias, como vocês podem ver aqui, a bolinha já tá aqui, ó. E vocês vão pedir pra eles tentar passar a bolinha dentro do rolinho de papel higiênico. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Por meio de brincadeiras como essa, a criança, ela cria uma percepção mais aguçada das coisas, né? Das formas, das cores, tamanhos, dentre outros. Essa brincadeira, dá pra trabalhar aí a concentração, atenção, né? Distância, equilíbrio. E durante o momento aí que ela estiver brincando, vocês podem também perguntar as cores pra ela, né? Pedir pra elas passarem a bolinha dentro do rolinho de papel higiênico, referente aí a uma cor, igual aqui, a cor vermelha, né? Pedir pra ela passar. A cor branca, que é uma forma de reconhecer aí as cores, tá bom? Espero que vocês realizem essa proposta de ação educativa em casa. E não se esqueçam de mandar fotos, vídeos e comentar nas publicações, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.